Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham em todo o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem o grande desafio de coordenar as ações interministeriais do Plano Brasil Sem Miséria, mobilizando gestores estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos Conselhos. O seu principal foco é efetivar a cidadania de 16 milhões de brasileiros que vivem com uma renda per capita de R$ 70,00 mensais. O Brasil Sem Miséria terá ações nacionais e regionais baseadas em três eixos, garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos. A política de assistência social terá um papel fundamental na consolidação do acesso aos direitos de cidadania dessa população. E para falar sobre este assunto, convidamos hoje a secretária adjunta da Secretaria Nacional de Assistência Social, Valéria Gonelli. Bom, e você que nos acompanha pode participar pelo telefone 0 operadora 613799 5863 5864 5867 5868 ou pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. Bom, então agora vamos conversar um pouco sobre as propostas do que deve ser aí os desafios de tirar 16 milhões de pessoas dessa linha de extrema pobreza. Bom, Valéria, bom dia, obrigada pela sua participação na teleconferência. Bom dia, Renata. Com essa proposta do governo, desse enfrentamento à pobreza e que pretende se tirar esses 16 milhões de brasileiros da linha de extrema pobreza, qual que é o papel da assistência social no plano Brasil Sem Miséria? Bom dia, Renata. Bom dia a todos os telespectadores, profissionais de assistência social, gestores municipais, conselheiros que nesse momento estão reunidos em vários pontos do Brasil na perspectiva de acompanhar essa teleconferência no sentido de darmos um primeiro passo aí nesta perspectiva de fortalecer o sistema único de assistência social contribuindo para o plano Brasil Sem Miséria. A assistência social, ela tem como função, eu acho que já bastante incorporada e assimilada em todo o território nacional e a sua função básica aí do sistema de fazer o acompanhamento das famílias, o que a gente chama de trabalho social com a família, a partir das suas pilastras da territorialidade e da matricialidade sócio-familiar. Então, nesse sentido, é fundamental a própria presidenta da República, quando lançou, quando assinou agora a emenda na Loas, a nossa luta do PL Suas, ela disse que, na verdade, o Suas e o plano, irmãos gêmeos, no sentido de fortalecer e dar, vamos dizer, do papel preponderante que a assistência social, agora com sua capilaridade nacional, a partir do sistema único, engaja e tem uma responsabilidade muito grande nesse plano. Então, as nossas ações, elas estão voltadas no fortalecimento dessa capilaridade do sistema para fazer frente a todo esse, o que nós estamos chamando de acompanhamento familiar, mas que, na linguagem dos nossos atores, é o trabalho social com as famílias, nos territórios e ir aonde essas famílias se encontram. Então, nessa perspectiva, é que nós estamos, nesse momento, já fazendo uma expansão dos serviços com já uma possibilidade para este ano de uma adesão dos municípios, os quais foram, entraram nos critérios de 201 CRAS no Brasil já para este ano e mais 1.456 equipes que vão prestar serviços volantes, ou seja, elas estão nos territórios e o foco dessa nossa teleconferência hoje é trabalhar todos os esclarecimentos para essa expansão já em 2011 na perspectiva de ganharmos mais capilaridade para atuarmos nessa direção do aprofundamento da relação nos territórios com as famílias para contribuirmos nesse enfrentamento, nessa agenda corajosa que o governo brasileiro, por meio da presidenta Dilma, coloca a agenda do combate à pobreza, ou seja, do enfrentamento à pobreza na agenda pública, na agenda social. Então, isso acho que é um desafio muito grande e a política da assistência social está nesse desafio e tem um papel preponderante na sua expertise, na sua perspectiva, na sua capilaridade em todo o território nacional. A senhora disse duas coisas. Primeiro, que é essa questão de buscar essas famílias. E segundo, que seria a extensão desses CRAS. Na verdade, a busca significa que achando essas famílias, aumentando esse número de municípios que agora entraram no programa, esses CRAS automaticamente seriam instalados? Eles têm um prazo a ser instalado e esse prazo é pactuado na Comissão Intergestores, não só os 201 CRAS, mas também CRAS PAIF, que é o cofinanciamento dos serviços. E também as equipes, que a gente está chamando, ainda conhecida como equipes volantes, são serviços, mas são serviços que serão prestados às comunidades e às famílias por meio dessas equipes que se deslocam do CRAS para onde as famílias estejam. Seja numa perspectiva de busca, de busca ativa, seja numa perspectiva do acompanhamento efetivo, da oferta dos serviços efetivos para essas famílias. O detalhamento, acho que, de todo esse processo nós vamos estar fazendo durante essa nossa teleconferência, pelas equipes do Departamento de Proteção Social Básica, que são as equipes responsáveis por essa expansão. Então, os critérios, tem um prazo para os municípios implantarem esse novo processo de expansão. E também nós vamos estar tratando disso na sequência aqui dessa teleconferência, esclarecendo todos os telespectadores. Essas seriam as ações? As ações para este ano. Nós temos mais um processo de ações, quer dizer, As ações do Brasil Sem Miséria previstas no Sistema Único de Assistência Social envolvem, principalmente, expansão de serviços. Então, nós estamos expandindo este ano a Proteção Social Básica por meio desses 201 CRAS PAIF, mais as equipes volantes, as 1.456 equipes volantes. E, para o ano seguinte, nós teremos outras ações. Mais expansão de CRAS, cerca de 246 CRAS. Nós teremos também a expansão para o ano que vem. Dos serviços da Proteção Social Especial, no que diz respeito ao atendimento à população em situação de rua, que é uma população, pela situação de abandono, já situada na extrema pobreza. Então, essa população nós vamos estar expandindo os serviços, tanto de média complexidade, que aí são os CRAS específicos para a população em situação de rua, como também serviços de acolhimento para a população em situação de rua. E também estaremos expandindo, para o próximo ano, os CRAS, que são serviços para atendimento às situações de violação de direitos. Esta é um pouco a perspectiva. Para o ano que vem, também nós estamos trabalhando as perspectivas de construção, de aprimoramento com recursos de capital, para fazer investimentos no aprimoramento dos equipamentos mesmo, fisicamente, seja construindo ou possibilitando transferência de recursos para a construção de CRAS, construção de CREAS. Também a gente tem uma perspectiva de aquisição de barcos, de embarcações para as regiões, principalmente para as regiões ribeirinhas, para as regiões que a gente não tem, que as estradas são fluviais, sejam em complexos de ilhas, marítimas, como também na região norte do país, na perspectiva de que a gente institua, o que a gente está chamando de CRAS, de CRAS barco, ou seja, organizar a assistência social para que ela possa estar indo nos territórios, nos vilarejos, nesse sentido. Isso é um pouco o que nós temos de previsão dentro do plano. Pois é, é isso que eu queria comentar com a senhora. Essa questão que você está dizendo aí do exemplo dos barcos, o Brasil, essa diversidade do Brasil, exige características muito específicas de atendimento e até das pessoas que vão lidar com essas famílias que vão receber esse tipo de assistência. Então, assim, como que é a preparação desses grupos para chegar a essas famílias, cada um com o seu perfil, cada um com a sua característica, é importante e é uma preocupação de vocês que sejam já trabalhadores daquela região, até para ter um maior acesso, até para chegar de forma mais fácil a essas famílias? Não tem a dúvida. E também todo o processo de capacitação que nós estamos preparando para o próximo ano. O que você estava dizendo exige muita criatividade, é um desafio, como eu disse anteriormente, um desafio muito grande. E a gente tem que estar sempre ouvindo e trabalhando todas essas ações e todas essas atividades e esse preparo das equipes. Nós trabalhamos na interlocução que nós temos no grande respeito ao Pacto Federativo, nós temos a Comissão Intergestora Estripartite, onde nós pactuamos todas essas ações, debatemos, construímos, ouvimos as demandas regionais, porque aí nós temos todo o Brasil representado nessa comissão, também no Conselho Nacional, onde a gente debate, porque é o Conselho que delibera essas proposituras dentro do sistema, porque precisa, sim, quer dizer, todo esse... Na verdade, os recursos são transferidos para os municípios. É evidente que os municípios, eles vão trabalhar com as pessoas das localidades, da região, do Estado. Eles são responsáveis por essa capacitação. No primeiro momento, sim, com o nosso apoio. Esse processo hoje aqui já é um primeiro pontapé nesse sentido da gente iniciar esse processo da instituição dessas equipes, uma coisa muito mais de gestão, mais formal, mas, na sequência, nós vamos estar trabalhando, sim, toda uma possibilidade de um desenvolvimento de capacitações para todos esses profissionais. Nós temos... Evidente que esse ano a gente já está finalizando, nós temos três meses e com muita coisa para fazer, inclusive, nós estamos no meio das conferências estaduais de assistência social. Nós vamos ter conferência agora, de 7 a 10 de dezembro, nós vamos estar com a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social, que é o momento também de fazer esse debate, da gente ir aprofundando mais essas peculiaridades e essas necessidades. Nós temos, volto a dizer, um desafio muito grande pela frente e com a relevância que a assistência social e o sistema único encarna no Plano Brasil Sem Miséria. E qual que é a participação desse sistema único de assistência social no plano? De que forma que ele se dá? Olha, ele se dá a partir de toda a sua capilaridade, que hoje o sistema único, por meio da rede de serviços socioassistencial está instalado em 99, quase que 100%, né? Eu acho que nós temos hoje cerca de 9 ou 10 municípios não habilitados no sistema único de assistência social. Então, esse conjunto, essa adesão, faz com que o sistema tenha uma musculatura suficiente para que possa enfrentar esse desafio. Outra coisa importante é a própria centralidade do cadastro único, né? Estar vinculada às unidades, ou seja, à gestão da assistência social no município, né? E a própria rede de serviço, né? A própria particularidade, né? do, vamos dizer assim, da assistência social, nesse sentido, né? Da sua vocação, de compreender a cotidianidade das famílias, né? Das famílias pobres no Brasil. E um outro papel fundamental, né? Que a gente, uma função fundamental, que a gente conclama, né? O Brasil, e nós estamos trabalhando com os gestores municipais, para a instalação da vigilância social no território, né? Que é exatamente aprofundar, né? O trabalho com os dados, né? Em cada território do Brasil, em cada cidade, em cada território intra-urbano, ou seja, estar trabalhando os dados existentes, a disponibilidade de dados, para que a gente, cada vez mais, tenha condição de ir, né? Aonde, de fato, a gente tenha a possibilidade de encontrar uma família, e trazer essa família para o sistema, para os sistemas públicos, né? Para uma inclusão concreta, né? Via, através das políticas públicas e depois uma inserção mais social, mais de cidadania, na perspectiva do fortalecimento dessas pessoas, dessas famílias. A interação, então, o que a senhora disse anteriormente, assim, é essencial para que isso funcione, que a gestão entre as instâncias funcione de forma... Sim, com certeza. Porque, assim, a intersetorialidade do plano, né? E a assistência social, ela sempre foi uma política, né? Que buscou e que sempre teve muito forte a intersetorialidade, né? O Plano Brasil Sem Miséria, ele traz, na sua essência, a intersetorialidade das políticas públicas. Nesse sentido, é que essa nossa capilaridade faz com que a gente se entrelasse com os demais sistemas lá no território, né? Para que a gente possa, de fato, construir e encontrar essas pessoas, né? E apoiar essas pessoas e essas famílias, né? Dentro dessa grande teia, né? De possibilidades traçada, né? E com uma disposição e uma disponibilidade do governo e dos governos municipais e estaduais nessa perspectiva de não só encontrar essas pessoas, essas famílias, mas de trazê-las, né? Para a esfera, para a esfera dos serviços, para a esfera da inclusão produtiva. Na verdade, a intenção é que elas não sejam sempre, sempre mantidas com o meio de assistência social. mas que elas se insiram, né? Que elas tenham a possibilidade de ter os acessos necessários, né? Muitas dessas famílias, elas já são atendidas, né? Pelos sistemas, né? Agora, nós precisamos estar construindo mais sinergia entre os sistemas, né? Eu estou dizendo os sistemas é o SUS, os SUAS, os SUS, os sistemas educacionais existentes lá no território, os sistemas de emprego, né? Oportunidades de inclusão de trabalho para essas famílias, ou seja, construindo esse intersetorial no município. Nós desejamos que, assim como o Ministério tem esse locus de articulação e de gestão por meio do Brasil Sem Miséria, por meio da Secretaria Especial, criada junto ao Comitê da Ministra, nós desejamos que isso se replique no município, né? E orientamos e sugerimos, né? Que a assistência social seja, né? Vamos dizer assim, a política que articule isso no território, né? Então, essa é uma fala que a gente faz, né? Evidente que é uma sugestão porque você tem lá no município quem comanda é o gestor municipal por meio do prefeito eleito, por meio dos secretários, mas é uma sugestão que fazemos. E, se não for assistência social a coordenadora desse comitê gestor, né? Mas que a assistência social e, principalmente, junto com o cadastro único tem que estar presente nesse comitê fortemente em virtude de que nós para que nós tenhamos essa dinâmica da intersetorialidade e do acompanhamento, né? Nós estamos também trabalhando um sistema de acompanhamento familiar que entra, que será ofertado para os municípios no sentido de fazer os acompanhamentos e que a gente possa, inclusive, apoiar os municípios na perspectiva de construir informação para ele mesmo, né? para que ele possa... Para ele condicionar exatamente, né? Aparelhar os municípios, contribuir na gestão dos municípios na perspectiva de que os municípios possam, né? As equipes, os profissionais possam ter condição de ter a informação tão necessária para esse acompanhamento e ser de fato, construir de fato, se construir de fato dentro do Brasil sem miséria como referência e contra-referência para essas famílias. Muito obrigada pela sua participação na teleconferência. Agradeço demais, Valéria Gonelli, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Assistência Social. Obrigada. Obrigada, Renato. Bom dia. Boa conferência para todos vocês. Bom, e na sequência vamos receber a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social, a ID Cansado Almeida e a coordenadora geral do Serviço Socio-Assistenciais às Famílias, a Senhora Maria do Socorro Fernandes Tabosa Mota para falarem a respeito do processo de expansão socio-assistencial 2011 no Plano Brasil Sem Miséria. Claro que você pode participar desta teleconferência enviando suas perguntas, suas sugestões pelos telefones 613-799-5863-5864-5867-5868 pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí